Opa, fala aí galera, sejam muito bem-vindos novamente, Rafael Russano aqui e hoje eu venho trazer um dos tutoriais mais diferentes que eu já postei aqui no canal Isso porque eu vou falar sobre After Effects, eu ando postando vários tipos de vídeos animados lá no meu Instagram, no TikTok, até mesmo caso você não conheça Eu vou deixar sempre o link deles aqui embaixo na descrição e direto e reto vem alguém perguntando pra mim como que eu faço essas animações, em qual programa que eu utilizo Então por esse motivo resolvi trazer esse conteúdo aqui pra vocês Antes de tudo também é muito importante que você já deixe aqui o seu like, caso você saiba que esse vídeo vai ser interessante, vai ser muito importante Caso você não saiba ainda, esteja um pouquinho na dúvida, bem, eu ainda não posso fazer muita coisa, mas assista o vídeo que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia De todo jeito galera, vamos nessa pro vídeo sem mais rolação e vamos pro After Effects Então perfeito, já estamos aqui no After Effects e uma coisa muito importante antes de tudo é que eu não vou ensinar as coisas básicas Eu não vou ensinar basicamente nada do After Effects mesmo, então caso você não conheça o programa, faça aí seus estudos, encontre o canal que você ache mais interessante Porque aqui eu quero mostrar mesmo como que eu criei todo o movimento e qual que é a minha linha de pensamento também pra criar esses vídeos animados De início a gente consegue perceber aqui várias layers, né? Por enquanto não se assuste com ela, eu quero mostrar mais ou menos o que cada uma funciona mesmo E depois por fim a gente vai fazer o movimento na nossa layer principal, né? Na nossa imagem aqui da pagaça, sei lá se existe a versão feminina de pagaça Mas vamos lá então, tentando entender um pouquinho melhor quais são essas funções das layers, né? Essas quatro primeiras a gente já vê que são músicas, ponto MP3, né? Então são quatro layers de músicas e efeitos sonoros também de crianças, se eu não me engano Caso você não saiba também e não tenha visto esse vídeo, chega lá novamente falando no meu Instagram Porque aí você vai entender um pouquinho melhor tudo que tá aqui dentro Mas então, esses quatro aqui são músicas Essa nossa layer aqui seria a layer principal que tá aqui então a minha fotografia Aqui é uma layer de movimento que tá gerando como se fosse um movimento de câmera mesmo Fica um pouquinho mais realista também E essas últimas aqui são imagens em overlay A primeira delas então, eu vou selecionar de uma por uma Aqui no After Effects eu posso separar essa layer Pra gente conseguir observar o que tem dentro dela, né? Então essa primeira aqui é exatamente isso Esses flare aqui embaixo, com flare também aqui em cima Um pouquinho de cor contrastante, perfeito A nossa segunda seria um pouquinho de partículas Algumas partículas vindo aqui da esquerda pra direita E na terceira imagem overlay são alguns confetes Alguns confetes com gaussian blur já aplicado E também aqui nesse amarelo uma máscara, né? Porque eu não queria que ele passasse por cima do nosso modelo do meu objeto principal Então, perfeito Aqui depois, adiante, né? Eu tenho outras layers que não compensa a gente ficar olhando Porque são layers complementares do vídeo, né? Por exemplo, essa daqui seria a layer do speed art, né? Então só fui ligando as layers lá e gravando a tela minha Enfim, o que importa pra gente é exatamente esses 5 segundos e 11 milésimos iniciais Vamos nessa então, já explicado todas as layers, né? Vamos aprender então a fazer um movimento na nossa imagem principal Eu vejo que eu já tenho então esse movimento de câmera Como eu disse, através desse motion aqui Eu já tenho esse movimento legal Porém, as mãos ainda, talvez a gente pode criar um pouquinho mais ainda de movimento Através dessa imagem O ideal seria que eu tivesse as layers separadas Tanto do modelo quanto do nosso cenário Ou até mesmo essa bola aqui, né? A bexiga, as partículas Tudo isso, se a gente tivesse de maneira separada, seria muito melhor Mas nesse caso eu não tenho, não tive esse trabalho de fazer isso, na verdade Então eu vou fazer de maneira global em toda a minha fotografia Eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, mas também é super possível Vamos nessa aprender então Eu vou selecionar aqui a minha layer principal E a gente vai utilizar essa ferramenta aqui De Pumped Position Pintool Com a letra, com o comando também, né? Ctrl mais P Então perfeito, vou selecionar ela E como que funciona? Primeiro, eu preciso demarcar algumas posições Pro After Effects entender O que a gente vai querer fazer com essas posições futuramente Então primeiro eu vou criar essas posições Uma aqui na mão Já vejo que ele cria um ping pra gente E vou criar algumas em volta aqui da mão também Quanto mais eu crio Mais delimitado vai ficar essa área de movimento Então por exemplo, com essa mão Quando eu for movimentar ela Eu não vou conseguir atingir com tanta potência o restante da imagem Porque esses outros três pontos Estão mais ou menos bloqueando, né? Que o movimento atua além deles E os outros pontos aqui complementares, né? Aqui do ombro e também da bexiga Vai ser pra gente fazer outro movimento Também elevar um pouco o ombro Enquanto eu desço a mão E colocar a bexiga em alguma outra posição também Só pra gerar um pouco mais de movimento Perfeito Quando a gente aplica esses Pumped A gente também cria Aqui na nossa layer, né? Esse efeito de Pumped E quando a gente abre aqui Em Mesh 1 E também em Deform A gente consegue encontrar agora então Todos os Pumped Para a gente fazer modificações Se você não conhece After Effects, né? Para você conseguir observar Todas as marcações que você tem aqui Para criar movimentos, né? Você pode selecionar a sua layer E apertar a letra U no teclado Então perfeito Agora abriu pra gente somente Os nossos Keyframes, né? Que seriam as marcações Para criar qualquer tipo de movimento Qualquer tipo de efeito Eu já vejo que eu tenho aqui Os primeiros Keyframes criados De cada um desses Ping Se eu seleciono um deles Ele vai mostrar pra gente Qual seria esse Ping Correspondente, né? Então seria esse daqui no caso E esse primeiro Vai ser exatamente o da mão Que a gente criou inicialmente, né? Eu vou colocar agora então A nossa Timeline Um pouquinho mais pra frente No segundo 5 milésimos Somente pra gente ter uma separação Um pouquinho maior aqui Do 1 segundo mesmo Então agora eu posso fazer Um primeiro movimento Vou clicar nessa mão aqui Vou arrastar ela um pouquinho pra baixo Não tanto também Um pouquinho mais aqui Nesse ombro eu posso elevar Talvez um pouco E na bexiga eu posso levar Um pouquinho mais pro lado Viu que quando eu mexo na bexiga Eu também mexo aqui no cenário Eu mexo em toda essa parte de cima Isso porque eu não tenho outros Ping Criados delimitando aquela área Então dessa maneira, né? Ela vai fazer uma seleção Ela vai fazer um movimento, né? Muito mais abrangente Perfeito Não criei os Ping de todos Não criei o Keyframe De todos os Ping Criei somente de 4 deles, né? E você pode ficar livre Fazendo essa modificação Do jeito que você quiser Achar interessante E agora por fim, então Eu vou selecionar novamente Todos os Keyframes Originais e iniciais Vou avançar mais agora Pro 2 E 4 milésimos agora Colocar um pouquinho mais pra frente Talvez E vou dar um Ctrl V Eu já tinha dado o Ctrl C, né? Quando eu selecionei todos eles aqui Vou dar o Ctrl V Posso fazer novamente agora Pegar esses 4 aqui Jogar mais pra frente E dar o Ctrl V novamente também E assim agora a gente já tem Todo esse movimento Ele vai acabar aqui pra gente, né? Mas a gente já percebeu Que ficou bem interessante Além daquele efeito de motion Dando uma aparência de câmera na mão Esses Ping Com essas animações Vão somando bastante, né? Vai ficando cada vez mais da hora Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De mais esse conteúdo Se gostou Deixa aqui o seu like Deixa aqui o seu pack Completo e o tubístico Na verdade, né? Um comentário Sempre muito importante Deixando aqui a sua sugestão Sua opinião Coisas novas pro canal É sempre muito importante isso E muito bem agradecido Por mim também Espero que vocês tenham gostado Sigam lá minhas redes sociais também E eu vou ficando por aqui novamente Se protejam bastante, galera E até a próxima Tchau 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 Tchau